Esse vídeo contém produtos da Maria Clara e JP. Ai, será que eu fiquei bem com essa roupa? Uou, esse vestido ficou lindo! Agora eu estou pronta pra ir pra festa! Uhul! Alô? Oi, JP! Como tá indo? Ah, eu também. Ah, tá bom, JP. Tchau! Maria, eu não gostei muito desse vestido. Ele é muito escuro. Hã? Quem é você? Oi, eu sou a Maria Clara, figurinha da Arya. Sua irmã gêmea. Mas como isso é possível? Uau, que incrível! O mundo aqui é muito diferente. O que é isso? Hum, que delícia! Olha! Que delícia! Eu sempre quis fazer isso. Não! Peraí! Eu devo estar sonhando. Peraí, moça! Onde você vai? Claro que eu sou real! E você nem imagina quanto tempo eu quero fazer todas as coisas que você faz. E você quer ir no dança. Onde você vai fazer todas as coisas que você faz. E aí? Basta é muito mais. Não é super bom. E aí? Para a plain? É muito mais. Isso é muito legal! Agora eu quero conhecer lá em cima no seu quarto! Ei! Espera! Qual o seu nome mesmo? É... Menina, espere por mim! Pera aí, menina! Cadê você? Ahá! Te achei! Olha o que eu sei fazer! Nossa, Maria! Eu não sabia que você sabia tocar tão bem! Obrigada! Eu sei o que você sabe fazer! Olha o que eu sei tocar no colelê! E aí, menina! Você também toca muito bem! Agora eu quero brincar de boneca! Tá bom! Espera! Oi, Maria Clara! Olha o Jatapê! Olha! Maria Clara e Jatapê Game! Vou colocar ela pra jogar! Eu já sou inscrita no canal de game! E sempre deixo meu like! Olha, Maria! Você tem uma cozinha e um banheiro! Que linda! Essa privada dá descarga de verdade? Dá descarga sim! Aperta lá pra você ver! Uou! Isso é muito maneiro! Maria, você pode guardar a torta na geladeira pra mim, por favor? Aham! Ai, tô com uma sede! Eu vou pegar uma água pra você! Um pouquinho de gelo! Prontinho! Aqui, toma! Ai, Maria! Se eu pudesse, eu brincava de casinha com você todo dia! Maria, é muito legal! Maria, o Jatapê já tá chegando e você precisa voltar pro espelho! Vamos lá! Ai, espera por mim! Vem, Maria! Vem! Entra aqui! Tá bom! Mas você tem que me prometer que vai brincar de boneco o dia inteiro quando eu voltar! Tá, Maria! Vem logo! Eu prometo! Entra logo no espelho! E você também promete que vai ter muitas coisas gostosas pra gente comer! Tá, Maria! Eu prometo! Entra logo! Entra! Tá bom! Eu vou entrar! Mas você não vai esquecer da promessa, né? Ai, Maria! Eu não vou esquecer da promessa! Vai, vai! Entra logo! Vai! Maria! Cheguei! Cadê você? Oh, não! Vai, vai! Vai, Maria! Vai! Pronto, Maria! Já entrei! Oi, Maria! Oi, JP! Não, não! Não, inspira! Não, não! Oh, não! Saúde, Maria! Tá tudo bem com você? Eu tô bem, JP! Eu acho que eu peguei um resfriado! Tchau, Maria! Vou sentir sua falta! Mas então, galera! Esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Se gostou, deixe seu like! Se inscreva no canal! E beijos do coração! Tchau, tchau! E até os próximos vídeos! Tchau, tchau! João Pedro Sim, papai Comendo doce Não, papai Está mentindo Não, papai Mostra aqui Ha, ha, ha João Pedro Sim, mamãe Tomando sorvete Não, mamãe Está mentindo Não, mamãe Mostra aqui Ha, ha, ha João Pedro Sim, papai Comendo Nutella Não, papai Está mentindo Não, papai Mostra aqui Ha, ha, ha João Pedro João Pedro Sim, mamãe Comendo biscoito Não, mamãe Está mentindo Não, mamãe Mostra aqui Ha, ha, ha Não, mamãe Não, mamãe Hamada